Ei, ei pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero que esteja tudo bem aí desse lado. Hoje vamos falar sobre peças de transição para a primavera. Este vídeo vai ser um mix, no fundo, de peças de inverno que eu acho que são perfeitas para fazer a transição e peças que inclusive eu utilizei muito neste inverno e acho que faz totalmente sentido com peças mais frescas que fui retirar do meu armário de primavera-verão e que acho que fazem um bom balanço para vocês fazerem esta transição e se inspirarem um bocadinho nestes looks base porque eu tentei que fosse o mais neutro possível, o mais simples possível para depois vocês poderem inserir os padrões e as cores que vocês mais gostarem. A primeira escolha são sem dúvida calças brancas. Eu adoro, é um staple no meu armário cada vez que chega a primavera-verão. No inverno, eu confesso, vocês conhecem-me, eu viro muito morcego. Eu fico com praticamente o meu roupeiro todo preto e com tons mais escuros porque eu acho que fica super sleek e cool mas assim que começa a entrar os primeiros raios de sol eu vou para tons neutros e mais clarinhos que eu adoro e identifico muito. No entanto, eu cada vez sou mais apologista de umas calças com um fito um bocadinho mais largo ou seja, mam jeans ou white leg são as minhas favoritas e sinto que é aquilo que favorece mais o meu corpo. No entanto, vocês podem experimentar à vontade. No entanto, para quem normalmente se sente desconfortável de calças brancas que eu sei que nem toda a gente adora eu recomendo a vocês experimentarem umas calças com um fito um bocadinho mais largo e tenho a certeza que vocês vão gostar. Eu pessoalmente nunca fui muito fã de skinny jeans brancas e desde que comecei a adotar um estilo assim mais largo sinceramente sinto-me muito, muito mais confortável. Os coletes foram uma das maiores tendências de inverno e agora também vão passar, sem dúvida, para a primavera-verão. No entanto, eu gostaria muito desafiar-vos a vocês experimentarem coletes de alfeitaria. Acaba por ficar com um fit muito mais bonito, na minha opinião e um look and feel completamente diferente dos típicos coletes de malha. Eu acho que fica muito giro, por exemplo, por baixo de blazers e acabam por ser ótimas peças de transição porque vocês tanto têm tons mais claros como mais escuros e depois podem conjugar, obviamente, com coisas que vocês coloquem ou por cima ou por baixo. Eu, no meu caso, sou super fã de ver com camisas brancas. Acho que fica muito clean e muito bonito. Eu confesso que adoro reutilizar peças do meu armário. No entanto, eu decidi entrar nesta nova tendência da camisa casaco e estou completamente apaixonada. Basicamente, é um casaco que tem um formato de camisa mas acaba por ficar tudo muito mais polido e muito mais elegante quando vocês o vestem versus uma camisa tradicional que eu decidi é mais leve e eu adoro porque é super confortável e fica bem com imensa coisa. Se vocês quiserem abraçar esta tendência eu sem dúvida que recomendo a vocês comprarem um casaco liso e sem grandes cores, uma coisa assim mais neutra porque realmente ajuda a conjugar com várias coisas no vosso armário tanto de inverno como de verão. Eu no inverno adoro utilizar gorros e barretes no entanto, quando passamos para a primavera eu vou automaticamente para os acessórios de cabelo nomeadamente os lenços e também aquelas molas grandonas eu acho que fica muito giro é super prática, é uma coisa que eu comecei a utilizar mais no verão do ano passado, sou sincera e desde então eu parei de utilizar totalmente elásticos raramente utilizo e utilizo sempre aquelas molas grandes prendo super bem o cabelo e acho que fica muito giro em alguns looks vocês utilizarem mesmo uma mola grandona calças de sida acaba por ser uma peça que vocês retiram do vosso armário de verão mas que também funciona muito bem nesta transição eu pessoalmente gosto muito de utilizar inclusive estou a utilizar hoje e até acabo por colocar por baixo umas colantes se sentir algum frio ou algum desconforto normalmente este tipo de calça é acompanhado por algum padrão que fica muito giro, se calhar com um casaco um bocadinho mais grosso e volumoso eu gosto muito de fazer este mix também entre texturas e tecidos portanto é uma questão de vocês irem experimentando e brincando e lá está, vocês podem sempre adaptar colocar umas colantes por baixo utilizar um casaco mais grosso criar diferentes camadas que fica sempre muito interessante outra coisa que eu também trouxe ano passado são sapatos brancos eu não era muito fã de ténis confesso ou de sapatilhas portanto para mim tem sido uma novidade e uma descoberta por experiência própria porque não sou grande fã de ténis eu acho que os mais fáceis de utilizar são sem dúvida os All Stars ficam bem com vários estilos e vários tipos de roupa mas também gosto muito das botas militares como vocês sabem que eu ganhei este vício de botas militares no outono e tenho aqui estas brancas super giras que acabam por ter aqui um contraste ligeiro de preto mas que acabam por conjugar muito bem principalmente porque vocês na primavera ainda têm obviamente chuva portanto pode ser uma boa peça de transição também vocês terem as botas e cada vez mais eu acho que botas militares encaixam com qualquer tipo de estilo e também com qualquer tipo de estação porque já vi looks muitos dias por exemplo de festivais com botas militares e portanto eu acho que acaba por ser um tipo de calçado utilizado durante o ano inteiro eu acho que se tivesse que apontar um dos artigos que eu mais tenho no meu armário é sem dúvida camisas eu gosto imenso de camisas normalmente são todas muito branquinhas é verdade não tem assim grandes padrões mas é uma daquelas peças que eu sinto sempre muita segurança em utilizar e que combina muito bem com tudo aquilo que eu tenho no meu armário no entanto existe um tipo de camisa que funciona muito bem com vários tipos de peça de primavera-verão e esta provavelmente vocês também vão buscar ao verão que são camisas com transparência sejam elas brancas ou de outra cor eu acho que funciona muito bem para vocês colocarem por exemplo por baixo de vestidos mais frescos ou até mesmo para fazer layering acho que fica muito muito giro e causa também ali um impacto diferente versus uma camisa totalmente sólida e lisa como esta que eu estou a utilizar hoje a última peça que vos quero falar é uma peça que acaba por não ser muito inovadora é um vestido mas tem um tipo de tecido que eu pessoalmente adoro e acho que vai continuar a ser muito utilizado agora nesta primavera de 2021 que é a popelina e para quem não conhece este tipo de material basicamente ele acaba por dar um volume e uma estrutura extra a qualquer peça seja camisa, seja vestido e fica muito muito cool eu não sei se vocês já alguma vez tinham reparado nisso e provavelmente vocês viram muitas pessoas a utilizar este tipo de vestido até mesmo num formato mais mídia no ano passado houve imensa gente a utilizar um vestido até especificamente da Zara se não estou a erro e eu decidi embarcar nesta aventura com vestidos curtos que eu acho que também é uma super tendência agora nesta primavera, verão e este inverno também sentimos muito as mini saias eu acho que saímos um bocadinho daquela ideia das midi e passámos a ter coisas um bocadinho mais curtas eu pessoalmente adoro, eu sou baixinha portanto é uma das coisas que eu sinto que me favorece realmente e também tenho gostado muito de utilizar, confesso por isso se vocês ainda não tiveram esta experiência do popelina eu aconselho-vos a vocês simplesmente experimentarem just for fun para verem porque eu acho que é realmente uma peça muito gira derivada ao material que tem e acaba por, lá está, dar um look and feel completamente diferente bem pessoal, e estas foram as minhas recomendações para esta transição de inverno-primavera eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo que vos traga alguma inspiração eu sei que estamos numa situação agora um bocadinho atípica mas pode ser que assim vocês consigam utilizar de formas diferentes as peças que vocês já têm no vosso roupeiro quando já estivermos num período mais normal e poderem também explorar nem que seja para ir ao supermercado arrasem todos os dias são dias diferentes e acho que é sempre bom nós continuarmos motivados e queremos também experimentar coisas novas e diferentes mesmo que estejamos numa situação um bocadinho mais atípica portanto eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez deste vídeo um grande, grande beijinho fiquem em segurança e em casa e vemo-nos no próximo vídeo tchau!